Sua maquiagem está derretendo rápido demais e você precisa de um fixador para manter o look intacto o dia todo? Pensando nisso, nós no 2 3 Beleza fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores fixadores de maquiagem do mercado atualmente. Mas antes de revelarmos o top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Para dar início a nossa lista, nós trouxemos o Ruby Rose Perfect Glow. Se você está procurando por um fixador de maquiagem bom e barato, essa aqui pode ser uma excelente escolha. Proporcionando luminosidade, tonificação e hidratação, a Bruma contém micropartículas de brilho que, aplicadas uniformemente, promovem um efeito glow natural podendo ser usado antes ou depois da maquiagem. Ajudando a fixar e a prolongar a durabilidade, sua fórmula inclui extratos vegetais que estimulam a produção de colágeno e elastina, oferecendo ação calmante, nutritiva, antioxidante e adstringente, resultando em um acabamento uniforme e natural. O fixador é vendido entre R$ 27 a R$ 42,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Eudora Nina Secrets. Essa é a escolha ideal para quem procura por uma Bruma fixadora hidratante. A Bruma combina óleo de rosas e vitaminas para nutrir a pele com ação antioxidante que ajuda na formação de colágeno. Ela proporciona uma pele mais sequinha por até 8 horas e aumenta a durabilidade da maquiagem, enquanto o ácido hialurônico mantém a pele hidratada com um efeito glow natural. Com o efeito cooling, ela traz uma sensação imediata de frescor e pode ser usada antes, durante e após a maquiagem, deixando a pele revigorada, nutrida e com brilho natural. O modelo é vendido entre R$ 60 a R$ 105,00. Para ocupar o terceiro lugar, nós trouxemos a da Pop Blindagem Poderosa. Essa é para quem procura por uma blindagem fixadora. Multifuncional, esse produto promete deixar sua maquiagem à prova d'água, aumentando o som de durabilidade e fixação, podendo ser usado como diluidor para recuperar produtos ressecados e como primer na preparação da pele. Sua textura fluida e não oleosa é adequada para todos os tipos de pele, proporcionando uma sensação de hidratação ideal para qualquer clima e ocasião. O fixador é vendido entre R$ 21 a R$ 45,00 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, trouxemos o BT Fix. Se você procura por um fixador de maquiagem para todos os tipos de pele, vai gostar desse aqui. Sua fórmula hidrata e nutre a pele, graças à água de coco desidratada que é rica em vitaminas e sais minerais, melhorando a eficiência energética das células. Além disso, o fixador conta com o Antiox 3D, um blend de extrato de café que possui propriedades antioxidantes e bioprotetoras, ajudando a equilibrar e proteger as células da pele. O produto é vendido entre R$ 69 a R$ 98,00. Em primeiro lugar e fechando a nossa lista, nós temos o Vizela Real Fix. Em busca de um fixador de maquiagem custo-benefício? Então você precisa conhecer esse. Com alta concentração de resina, ideal para aumentar a durabilidade da make, ele é enriquecido com fito-extrato de alecrim, aloe vera e chá verde, que proporciona um enfeito antioxidante revitalizante, além do depantenol que nutre e hidrata a pele. Além disso, o produto oferece controle da oleosidade e também auxilia na fixação de pigmentos de sombras, delineadores e batons, intensificando as cores e garantindo maior durabilidade. Com propriedades refrescantes que proporcionam uma sensação agradável ao ser aplicado e reduzindo a transferência de maquiagem para roupas e objetos. O fixador é vendido entre R$ 93 a R$ 129,00, mas clicando no link da descrição você vai pagar bem abaixo desse valor. E aí então, qual desses fixadores você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um fixador de maquiagem. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus